Fala aí galerinha Simmers, mais um vídeo do canal BBB Simmers com a formação de paredão, o Jabba está ali aguardando já a ser convocado para poder estar voltando, certíssimo, e a galera já está ali aguardando também sentadinha, temos ali o Daryon, a Gabi, a Nani, o Igor, a Evelyn e o Luan, estão todos eles sentados. E o Jabba já na sequência vai começar a votação, ele é o líder, em critério de empate, ele que desempata também. Vamos ver, vamos começar lá então, Jabba vai dar seu primeiro voto, vamos ver quem vai ser a pessoa que já vai automaticamente para o paredão após a dedicação dele. Vamos acompanhar, Jabba, Jabba está votando em Igor, a pessoa que tem menos afinidade até o momento é o Igor, então, e o Daryon e a Nani estão empatados, e a Evelyn estão empatados com 64 pontos, então eles três vão poder aproveitar o quarto do líder também, certo? Então é isso, então é isso, e o Igor está no paredão, a indicação então do nosso amigo Jabba, ok? Jabba, deixa eu anotar aqui para ter um controle, Jabba votou então em Igor. Daryon, Nani e Evelyn vão desfrutar do quarto do líder. Vamos continuar acompanhando, ver quem que é o próximo. Pessoal, o líder ficou muito contente, o Igor já mais ou menos imaginava que ele ia para o paredão, porque Jabba sendo líder, geralmente ele acaba parando no paredão. Vamos ver, então acho que agora é o Igor mesmo que vai votar, vamos ver qual que é a sequência aqui, vamos ver. Vou selecionar, vamos lá. É, vai ser o Igor mesmo e vamos lá, isso. Já vou fazer na sequência do povo sentado ali. O Igor vai votar em quem? Vamos acompanhar. Pessoa que ele tem menos afinidade, é. O Igor tem menos afinidade com a Gabi. Gabi leva o seu primeiro voto. Gabi levou um voto. Vamos ver. Aí escureceu. Ficou noite demais. Eu acabei fazendo, acabei gravando, vou gravar assim mesmo, para deixar. Vou ver o que acontece. Pelo menos tem que colocar mais luz aqui fora, agora que eu percebi que está sem luz. Vamos à próxima votar. É a Gabi. A Gabi, a pessoa que ela tem menos afinidade, é o Igor, mas o Igor já está no paredão. Então o voto dela acaba passando para o Dairon. Na escala de baixo para cima, é a pessoa da sequência. Então o Dairon recebeu um voto também. Ela ficou desconfortável ali. Vamos ver a Nani quem vai votar. Que é a próxima. Ela está votando. Vamos ver. A Nani. Vota em Igor. Mas como o Igor também já está no paredão, não pode ser votado. A pessoa que ela pode votar, então, é no Luan. Luan recebe seu primeiro voto. Também. Cadê o Luan? Um voto do Luan. Isso. Vamos ao próximo. Que é o Dairon. O Dairon vai votar em quem? Dairon vota em Nani. Então, o primeiro voto da Nani. Um voto nela. Certo? Continuamos ali na votação. Quem é a próxima pessoa a ser votada? A votar é a Evelyn. Evelyn está votando. Vamos ver em quem ela vota. Evelyn está votando. Em Luan. Luan recebe seu segundo voto. Evelyn votou no Luan. Ela está perto do Luan conversando com o Luan e votou nele. Isso que é amiga, hein? É, esse BBB é imprevisível. Agora é ele que vai votar. Vamos ver em quem o Luan tem menos afinidade. Vamos ver em quem o Luan vota. O Luan vota em Nani. Ele foi esperto. Ele empatou o jogo. Nani e Luan estão com dois votos. Gabi um voto. Dairon um voto. A Evelyn escapou dessa. Legal, hein? O Dario levou voto. É. Ela levou. Escapou. Legal. Então vamos votar pro líder que vai estar desempatando essa briga. Vamos ver aqui novamente. Nosso amigo Jabba. Opa. Isso. Vai lá. Jabba. Nosso amigo Jabba. Ele já votou no Igor, então não dá. A Gabi também não está no paredão. Era entre Luan e Nani. A pessoa, no caso, na escala de baixo pra cima. Como vocês podem ver. É o Luan. Ele tem menos afinidade entre ele e a Nani. Acaba que o Luan, por diferença de 2% de afinidade, o Luan leva o terceiro voto de Ocação do Líder também. Ele desempatou. Então o Luan também está no paredão. Paredão formado. Igor e Luan. Certo? Certo. Vamos acompanhar então a eliminação. Ela sai na quinta-feira. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês votem muito. Certo? Não esqueçam. Votem muito pra ajudar quem vocês querem que fique na casa. Então quem que vocês querem eliminar? Ah, eu quero eliminar o Igor. Ah, eu quero eliminar o Luan. Então votem para eliminar. Isso é muito importante. Certo? E até o próximo vídeo. Falou, abraço. Fui!